Opa! Cheguei em MM Shopping Informática, chega estacionamento na porta pra vocês, isso é o máximo, isso é muito legal. E as ofertas? Claro, oferta ventilador você encontra pelo melhor preço, tá? R$ 89,90 dá pra parcelar, vem nessa super caixa aqui, facinho de montar, não tem dor de cabeça nenhuma não. Agora gente, esse aqui é o máximo, tá? Kit de emergência 4 em 1. Como é que funciona? Você deixa no seu carro, gente, ele tem lanterna pra situação de emergência, tem um compressor de ar pra encher os pneus, né? Saída 12 volts pra carregar a bateria do seu celular, GPS e auxiliar de partida ideal para o arranque de veículo. O que é isso? Volta pra mim aqui. Você faz aquela famosa chupeta, é a chupeta, né? E aí o seu carro volta a pegar. Olha o preço, gente, R$ 319,00, kit de emergência 4 em 1. E cartucho, toner da marca Multilaser que você conhece, tem o melhor preço, tem que vir e conferir. Ah, detalhe, volta pra mim aqui também aqui, ó. Deu pau, deu shabu no seu computador, eles têm uma equipe nota mil pra deixar o seu computador zero quilômetro de novo, tá? E o endereço é super fácil. A vinha do Dr. Timóteo Penteado que todo mundo conhece, 3484 e o telefone 4965 1717. Deu ocupado? Liga no 4965 2727, é MM Shopping Informática, tudo pra você. Eles são os melhores, eu vou embora. Tchau!